Fala meu confrade, como você está? Espero que você esteja bem. Hoje é café e é com o relógio. Um brinde a vocês, a confraria do relógio. Ai, que delícia! Eu adoro esse momento. Tomamos café e falamos de mais um relógio da minha coleção. Senhores! Eu não me contive. A Tudor chegou no Brasil. E o Renan já tem um Tudor. Vamos falar da Black Bay. Vamos para o que importa. Vamos falar de história. Primeiro vamos falar da Rolex. Surgiu em 1905. E vamos falar da Irmã Caçula. Estamos falando da Tudor. Surgiu em 1926. As marcas pertencem à fundação Hans Wildorf. E para falar da Tudor, vamos falar do modelo icônico que surgiu a primeira vez em 1954. Estamos falando do modelo Oyster Prince Submariner, que surgiu em 1954. Após quatro anos, teve uma melhora deste modelo. Inicialmente, ele é de 100 metros de vedação. Em 1958, ele se torna o modelo com 200 metros de vedação. A Tudor lançou o seu primeiro Black Bay em 2012. Ele era muito parecido com o modelo de 1958. Mas não era idêntico. Eu não sei se vocês perceberam, mas em 2016 teve uma alteração do logo da Tudor. Antes de 2016, era a Rosa Tudor. E após 2016, se tornou o Escudo Tudor. Tudor tem uma origem da família real inglesa-galesa. Em 2018, surge o Black Bay 58, que deu a sua origem devido ao lançamento do Oyster Prince Submarino. E é esse modelo que nós estamos falando nesse vídeo. É o Black Bay 58, 1958. Em 2018, teve seu primeiro relançamento, sua primeira reedição. E depois teve algumas variações de cores, como em 2020. E o modelo que eu vou apresentar é o Tudor Black Bay 58, 2020. E 2020, esse modelo, caixa e pulseira em aço 316, vidro em cristal de safira, bezel unidirecional, detalhes em alumínio no insert do bezel, 200 metros de vedação, coroa rosqueada. Se atentem ao logo Tudor, que é o Escudo Tudor. E esse relógio é rico em detalhes. Vocês vão poder ver nesse vídeo a coroa. A coroa está em alto relevo com a rosa Tudor. Esse modelo utiliza um cálibre Tudor, de 70 horas de reserva, 28.800 oscilações. E tem certificado COSC. Para quem não sabe, é uma certificação que averigua a sua precisão. Quando o relógio tem a certificação COSC, a precisão limite dele é menos 4 e mais 6. Esse relógio, ele tem um fecho, um buckle, incrível, senhores. E é onde vocês veem nesse vídeo toda a estrutura desta pulseira. O pessoal brinca, quem não consegue ter um Rolex, compra um Tudor. Mas o acabamento desse relógio é impressionante. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Café com o Renan. Eu desejo a todos uma excelente semana e até mais.